Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa. E eu já quero começar nosso programa mandando um beijo para todos aí no suíte, viu Glaucia? Para todos que fazem parte da equipe do Ateliê na TV, porque sem vocês seria impossível mostrar todos os detalhes das aulas. E a aula de hoje com a Maria José vai ser um show, hein? Maria José trazendo para vocês peças incríveis, tapetes lindos para fazer com que vocês, meninas, mulheres e todos que gostam de trabalhar com o crochê, façam peças incríveis. E eu mandei beijo para o suíte e para os câmeras, para todo mundo. Hoje é beijo para todo mundo, solta um beijo aí e um beijo também para a Maria José. Seja bem-vinda aqui, Maria José. Obrigada. Que tapetes coloridos, Maria José. É, está bonito, né? Que lindo, olha o visual como está. Bonito. Gostoso, né? É muito bom, é gratificante, né? É bom, né? Maria José, muitas pessoas, a gente vê comentários no Facebook mesmo, as pessoas estão fazendo também com o pensamento na venda, além de presentear, que é um presente lindo, né? Com certeza. O que você está sentindo, você que viaja o Brasil todo também? É, muito bom, Doutor. O artesanato hoje está sendo uma fonte de renda para várias famílias. É, eu até me emociono porque eu recebo, assim, várias mensagens. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça que ela teve um AVC e ela perdeu o movimento da mão direita. E ela me assistindo, ela se inspirou em mim. Ficou com vontade de fazer, né? Isso, e ela aprendeu a fazer com a mão esquerda. E eu digo para ela, ela não tem que se inspirar em mim, mas sim eu nela, porque ela é um exemplo de vida, né, Doutor? Assim como ela, tem muitas pessoas que estão passando por um momento delicado e tal, e que a gente tem falado muito, faça o seu artesanato, você vai se sentir melhor. Com certeza. E se ainda vender a peça, então, né, Marjorie, aí fica perfeito. Verdade. Vou pedir para colocar o nosso Facebook, você que gosta da Maria José, eu quero os beijos chegando para ela, manda mensagem, me conte a cidade de onde você está assistindo o nosso programa. Se tiver alguma dúvida em relação à aula, por favor, mande a sua dúvida, tentaremos esclarecer aqui, já que estamos ao vivo do lado da professora Maria José, que tem os olhos que eu queria ter, viu? Falei para ela que se eu tivesse os olhos dela, não precisava nem de cabelo, viu, gente? Ó, como é que a gente começa, então, Maria José? Tá, a peça da apresentação, eu vou apresentar a flor, que está naquele tapete, e aquele tapete que vai ser do sorteio, viu, Doutor? Vai fazer o sorteio? É! Vai sortear o tapete, já imagina quantas mensagens vão chegar. Então, vamos lá, eu vou precisar de uma agulha 3,5, de uma tesoura, um barbante mesclado na cor laranja, amarelo, verde, todos números 6, certo? Então, eu vou começar fazendo um cordão de correntinhas, de 8 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, essas 3 correntinhas, faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar, dentro desse pequeno círculo, mais 23 pontos altos. Então, eu vou fazer todo o contorno, somente pontos altos. Como eu fiz 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vou trabalhar mais 23 pontos altos, então, eu vou ter um total de 24 pontos. Ficando assim, olha. Miolinho, né? Isso, esse é o miolo da nossa flor. Eu vou vir no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, vou contar de baixo pra cima. Ó, primeira, segunda, na terceira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Certo? Vou subir com 4 correntinhas. Essas 4 correntinhas, gente, olha, 3, faz a vez de um ponto alto. Essa outra correntinha é o espaço. Então, 4 correntinhas. Olha, você percebe que em cima da minha carreira de ponto alto, eu tenho um cordão de correntinhas. Eu vou laçar a primeira, vou reservar a primeira que tá de frente e laçar a segunda, olha. Então, eu vou fazer todo o contorno, laçando somente a segunda linha e vou reservar a primeira. Então, eu vou fazer 4 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto alto. Olha, eu tô laçando somente a segunda. Vai ficar uma carreirinha de linha sobrando aqui, que depois a gente vai trabalhar outra carreira de pétalas. Então, vai ficar assim, olha. Tá vendo? Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Como eu não pulei nenhum pontinho de base, então eu vou ter um total de 24 pontos altos com espaço de uma correntinha pro outro. Certo? No último pontinho, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir no primeiro pontinho inicial e fechar com um ponto baixíssimo. Fechei a minha carreira. Vou fazer uma correntinha. Vou vir no primeiro espacinho de base. Olha, entra um ponto alto e outro eu tenho uma correntinha. Então, eu vou vir no primeiro espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Vou no próximo espacinho de base. Um ponto alto. Vou subir com três correntinhas. Vou virar o meu trabalho de lado. E vou trabalhar sobre esse ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz um ponto baixo, três correntinhas. Fui no próximo espaço, um ponto alto. Subi três correntinhas e trabalhei mais sete pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu vou ter um total de oito pontos. Vou no próximo espacinho de base. Aí já foi uma pétala, né? Um ponto baixo. Isso, já foi uma pétala. Um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espacinho de base. Um ponto alto. Vou subir com três correntinhas, virar de lado e trabalhar fazendo a mesma coisa. Nove, é, sete pontos altos. Contando com as três correntinhas, vai dar um total de oito pontos. Cinco, seis, sete, oito. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim eu vou fazer todo o contorno, olha. Então eu vou ter um total de doze pétalas, certo? Agora a gente vai trabalhar, a gente ficou assim, olha. Seria o fundo dela, né? Isso, tá vendo? Que linda, né? Então eu tenho doze pétalas. Só ela já ficaria linda, né? É, já ficaria bem. Agora a gente vai trabalhar, ó, sobre essas argolinhas que a gente reservou. Olha, tá vendo? Prendendo aqui, ó. Certo? Então você vai prender em cada argolinha, certo? Você não vai pular nenhum pontinho. Com a linha amarela, vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa que você fez nas pétalas laranjas. Olha, você vai vir em um dos pontinhos de base. Vai prender com um ponto baixo, certo? Olha, um ponto baixo. Você vai subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vai lá no próximo pontinho de base, um ponto alto, olha. Vai subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Na pétala laranja, a gente trabalhou sete pontos altos. Aqui a gente vai trabalhar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então eu fiz um ponto baixo, três correntinhas. Fui no próximo espaço, no próximo pontinho de base, um ponto alto. Três correntinhas e trabalhei mais seis pontos altos. Eu vou ter um total de sete pontos, contando com as três correntinhas que eu subi. Vou no próximo pontinho de base, olha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo pontinho de base, novamente. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Viro de ladinho e cubro o meu ponto alto, olha. Fazendo seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando com as três correntinhas, sete pontos altos. Vou no próximo pontinho de base e vou prender com um ponto baixo. Assim eu vou trabalhar doze vezes. Fazendo todas as pétalas que é a parte de cima dela. Isso. Ótimo. Olha, tá vendo? Que lindo que fica. Calma, Maria, já segura daí que eu preciso ler algumas mensagens pra você. Sabe o que diz a Ivone? A Ivone diz o seguinte, eu também tive um AVC e estou começando a fazer crochê. Feliz da vida, agradecendo a Deus por mais essa vitória, mais uma etapa vencida. Obrigado por me ajudar. Ela é de Arassatuba. A Cristina dizendo que você é muito carinhosa, é muito criativa. Maria Tocurrara. Maria José, nós te amamos, ateliê sempre com aulas incríveis. A Yolanda, a Sônia, a Andressa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Tatiana. A Lícia diz o seguinte, hein? Adoro o crochê da Maria José. Tive o prazer de conhecê-la na Mega. Ela é uma pessoa muito meiga, Doutor. Ela que é de São Bernardo do Campo. E tá com a Quercetuba mandando beijos. A Graça, a Virgina, a Elisabete. É o Brasil inteiro falando da Maria José. Essa Maria José tá famosa, hein? Ó, vamos fazer o seguinte, aproveitar aí que todo mundo fala das peças da Maria José. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, prestem atenção, porque olha o que está aqui, hein? É o curso completo. É o DVD da Maria José. Solta as palmas, Galdino, pra alegria de todo o Brasil. Aê! Essa Maria José é sucesso, hein? Além do DVD, vem a apostila. O legal é que nesse DVD ela ensinou tapete borboleta, calêndula, tapete com flores, clemates, é isso? Isso. E também um tapete Maria José. Foram quatro peças, além de mais três aulas extras na apostila com gráfico todo incluso. E prestem atenção, porque além do DVD, além dessa apostila que acompanha, ó, 15 novelos, hein? Pra você já fazer todas as peças que a Maria José ensinou. Além disso, ó, uma agulha de crochê, uma agulha tapestre e ainda vocês vão poder ligar no 0800, hoje, pode até tirar o 0 operadora 11, hein? Hoje todo mundo pode ligar de graça, 0800 380 2000. É lançamento, é novidade, saia na frente, você irá fazer sete peças no total com o DVD e a apostila e com todos esses materiais que acompanham esse kit de hoje. É lançamento, é novidade pra você crochetar no Brasil e no mundo inteiro, 0800 380 2000. Todo mundo, tenho certeza, vai querer o DVD, o aprendizado da Maria José, que sempre traz essa simpatia, além desse sorriso muito gostoso. 0800 380 2000. O legal é que todo o material já acompanha, você já vai fazendo, vai vendendo as suas peças ou vai presenteando aquelas pessoas que você tanto gosta. Tá aí o telefone da Vitrine do Artesanato, grande parceiro aqui do nosso programa. Vamos mostrar rapidinho os tecidos da Crismazer, né? Trazendo sempre lançamentos, novidades, muita gente que trabalha com o Petwork conhece os tecidos da Crismazer, que você irá encontrar também através do site crismazer.com.br. Visite o site pra conhecer um pouco mais dos lançamentos, dos tecidos da Crismazer, né? Muita gente comentando das estampas, dos lançamentos. O Petwork continua em alta, todo mundo falando do Petwork, todo mundo falando das peças de Petwork e a gente vai mostrar também pra vocês que através do Petwork você irá conhecer os tecidos também que a Crismazer tem para esse mundo fantástico do Petwork e por que não, visitando o site você vai ver tudo o que a Crismazer traz de lançamento. O site é crismazer.com.br, parceiro aqui do nosso programa também. Vamos voltar pra nossa aula porque a Maria José já está aqui com a segunda etapa, você fez o laranja, fez o amarelinho por cima, né, Maria José? A gente trabalhou o miolo, né, aí fizemos a primeira carreira de pétalas laranja, agora a segunda, né, a primeira eu faço por último, certo? E fica duas carreiras iguais de pétalas, tornando essa flor aí bem cheinha. Agora a gente vai trabalhar as argolinhas, Doutor, que vai fazer as folhas, olha. Então vamos lá. No avesso da minha flor, lá, olha gente, entre essa argolinha, então eu tenho uma argolinha, uma pétala, uma argolinha, uma pétala. No avesso, você vai levar a sua agulha de baixo pra cima e prender o pontinho alto que fica, olha, lá embaixo da minha argolinha. Na parte de trás da flor. Isso, olha, eu vou levar de baixo pra cima, de cima pra baixo, olha, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular um pontinho de base e vou no próximo. De baixo pra cima, de cima pra baixo, olha, puxo a pétala e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um pontinho de base e vou no próximo, olha. Prendo com um ponto baixo. Então, eu vou pulando de um em um, pulo um e laço o próximo, pulo um e laço o próximo. Como eu tenho 24 pontos de base, eu vou ter um total de 12 argolinhas, olha. De cima, de baixo pra cima, de cima pra baixo, um ponto baixo. Olha. Ficando assim as argolinhas. Olha, um ponto baixo, sete correntinhas, um ponto baixo. Sete correntinhas, um ponto baixo. Sete correntinhas, um ponto baixo. Certo? Assim você vai fazer todo o contorno, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um pontinho de base e laço o próximo. Com um ponto baixo. Certo? Então, eu vou ter 12 pétalas e 12 argolinhas. Atrás de cada pétala vai ficar uma argolinha, que é onde a gente vai estar trabalhando as folhas. Então, vamos lá. Olha como vai ficar. 12 argolinhas. Na última argolinha, você vai fazer as sete correntinhas. Vai vir no primeiro pontinho inicial. Fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha. Vou vir dentro da primeira argolinha de base. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou voltar na mesma argolinha de base e trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Uma, duas. Volto na mesma argolinha de base. Mais quatro pontos altos. Um, dois, três. Três. Quatro. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha. Um ponto baixo. Vou pra próxima argolinha, fazendo a mesma coisa. Um ponto baixo. Uma correntinha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Uma, duas correntinhas. Volto na mesma argolinha de base. Olha, e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. Um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha, gente, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Volto na mesma argolinha de base. Quatro pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo. Vou pra próxima argolinha, fazendo a mesma coisa. Sempre começando com um ponto baixo e terminando com um ponto baixo. Que é onde abre esse leque. Que a gente se chama, essa folha aqui, de ponto leque. Ponto leque, né? Certo? Aí a gente vai ter um total, Doutor, de 12 folhas. Certo? E assim você vai, dentro de cada uma. Um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma, duas. Volto na mesma argolinha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. Um ponto alto. Olha como ela vai ficar. Ela vai ficar assim. Certo? No último pontinho, deixa eu desamarrar ela aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que é que eu faço pra amarrar. Eu tô tentando ler as mensagens aqui, mas eu acho que estourou de mensagem. Porque o tablet tá tentando, ele vai ler, mas não consegue ler de tanta mensagem. Olha, agora eu venho no primeiro pontinho inicial, levo a minha agulha no ponto baixo, olha, de cima pra baixo, laço a linha, fechei com um ponto baixíssimo. Olha, eu vou puxar, certo? Bastante, olha. Formando uma argola bem grande. Dentro dessa argola, eu vou passar a minha folha. A minha flor. Olha. Então, passei ela. Cortei a linha curta, viu gente? Aí eu passo ela, certo? Passei a flor dentro da argola, puxo, olha. Puxei, tá amarrado o seu trabalho. E assim tá pronta a nossa flor. Que linda a flor. Olha, solta as palmas pra Maria José. Claro que fica difícil ensinar o tapete todo. Foram sete flores ali, né? Sete flores, seis folhas. E ele é muito simples, Doutor, porque você vai fazer as flores e vai emendar as folhas nele. Depois você vem com quatro carreiras de ponto alto, somente pontos altos. Que capricho. É claro que já já vou mostrar todos os tapetes que a Maria José trouxe aqui no nosso programa. E vamos falar da senha pra você, quem sabe, receber na sua casa um tapete como esse, que vai fazer toda a diferença, porque não, até na sua sala. Primeiro eu queria falar pra vocês, olha, que a Maria José é uma profissional que há anos e anos tá aí trazendo pra vocês aprendizado de qualidade. E o interessante é que muitas pessoas não tem como estar frente a frente com a Maria José. Foi pensando nisso que a vitrine traz esse curso completo, esse kit com este curso, que é o DVD, onde vocês vão aprender o quê? Tapete borboleta, tapete calêndoa, flores clemantes e também o tapete Maria José. Foram quatro peças, além de mais três aulas extras nessa apostila, com todo o passo a passo gráfico, todo incluso, pra que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, possa preparar sete peças. Porque os materiais também já acompanham este aprendizado. São eles, é tudo isso, é 15 nove... Maria José, é bastante coisa, hein? Mas faz todas as peças, Doutor. 15 novelo pra você poder preparar todas as sete peças, além da agulha de crochê e agulha... Perdão, tapestre. O legal também é que a ligação é gratuita hoje da vitrine do artesanato. 0800... Ah, 0800 200 5300. É um novo telefone, anote aí, ó. 0800 200 5300. Ou se você preferir, acesse agora mesmo o site vitrine do artesanato.com.br. Ligação gratuita do Brasil inteiro, hein? 0800 200 5300. Mais uma vez, né? É a vitrine do artesanato dando um show, trazendo pra vocês sempre produtos de excelente qualidade com esse kit aí da nossa querida Maria José. Vamos falar do nosso site Ateliê na Web? Muita gente já visitando o site, as aulas já estão disponíveis, todos os cursos. Cursos com até 6 horas de duração pra você, do Brasil inteiro, poder já se capacitar. Não esquecendo que estamos com uma promoção de lançamento através do nosso site. Olha o curso aí da Priscila Muller, que ontem já está disponível no site, a partir de ontem, né? Esse lindo avental, todos os cursos no nosso site, ateliê naweb.com.br, com 50% de desconto. Ou seja, metade do preço. Você que está acompanhando o nosso programa, o que tem lá, doutor? São cursos de 6 horas de duração, que você vai poder assistir quantas vezes quiser, no conforto da sua casa. Você vai poder também acompanhar todos os lançamentos, as novidades com esses cursos. Tem curso de pet aplique, tem curso de patchwork, tem curso de boneca, tem curso pra você que gosta de pintura em madeira, pintura em tecido, cartonagem. São diversas técnicas, sempre com grandes profissionais, pra você poder se capacitar em qualquer parte do nosso Brasil e do mundo inteiro. Pra isso acontecer é muito simples. Acesse agora mesmo o site, ateliê naweb.com.br e invista no seu conhecimento, invista na sua capacidade de poder preparar peças incríveis. Aprendizado de excelente qualidade pra todos vocês. Acesse o site, ateliê naweb.com.br e venha se capacitar com os melhores professores do nosso Brasil. O nosso querido Ataíde pediu pra lembrar que amanhã, aqui em São Paulo, é o curso pra você fazer junto com ele, frente a frente. Depois, aí sim, todas as aulas ficarão disponíveis lá no nosso site. Então amanhã o professor Ataíde de Episol estará em São Paulo, pra um curso de até 6 horas de duração, pra fazer esta linda almofada. Esse curso de amanhã, no caso, está com um preço exclusivo, porque o Ataíde falou, vamos fazer um preço promocional, um preço exclusivo, pra que todas as pessoas possam sair com essa almofada e com o aprendizado, junto com o nosso professor Ataíde de Episol. Pra você se inscrever nos cursos, que são pra você fazer pessoalmente, na Turiação em São Paulo, 011-3888-1303. 011-3888-1303. Cláudio, você tem as peças da semana que vem, das aulas? Nós temos curso na semana que vem, tem algumas peças pra gente mostrar pro pessoal? Tem alguma aula aí pra gente mostrar? A peça do Márcio, tem aí? Depois a gente vê, se der tempo a gente mostra pra vocês. Maria José, minha querida, você quer presentear uma das nossas queridas telespectadoras com um tapete desse? Com certeza, elas merecem, doutor. Tem certeza? Com certeza, você para e pensa, olha, olha o horário. Um horário que as mamães estão preparando os filhos pra escola, elas deixam de fazer pra assistir a gente. Elas merecem ou não merecem? Merece. Né? Um beijo pras meninas do Portal da Missanga, lá de Guarulhos, sempre acompanhando o nosso programa. A Luciana, a Cris, a Dalva, quero presentear a minha avó, doutor, a Pamela, diz. A Luciana também, a Alcione, a Bernadette, Iara, a Patrícia, Itamara, a Ana Paula. Olha, são milhares de mensagens. Eu quero que você saiba, minha querida Maria José, que você é muito querida em todo o Brasil, não só aqui pela nossa equipe. A Paula Igrejas diz que você é uma simpatia, que você sempre inspira as pessoas que estão acompanhando o programa. A Marinalda diz que você tem um jeito de ensinar que faz com que ela fique muito contente. A Valéria, a Dilma, todo mundo mandando beijos pra você. Todo mundo comentando das suas peças. Ó, esses comentários a gente sempre fala, né? Essas professoras maravilhosas sempre fazem com que a gente perca a depressão. Ela que perdeu o pai dela e a mãe dela recentemente e fala que o artesanato tá ajudando ela, a Eliana. Que bom. Eliana, fique com Deus, viu que... Que Deus dê força, né? Deus dê força, todos nós temos problemas, alguns maiores, outros menores. Mas o importante é a gente tentar fazer um pouco de artesanato pra se distrair, né? Pra esquecer um pouco dos problemas e aí a gente acaba tendo uma vida, uma qualidade de vida melhor. Vamos mostrar o tapete, põe o Facebook. Agora eu quero ver, hein? Vamos botar o Facebook, uma das pessoas vai receber esse tapete em casa. É claro que vocês vão ter que mandar beijos pra ela, Maria José, gente. Beijos pra Maria José, é a nossa senha. Pra quem sabe vou receber esse lindo tapete aí na sua casa, ainda nessa próxima semana aí, a gente coloca o vencedor. O telefone da Maria José, gente, é o 0 operadora 11 999253034. 0 operadora 11 999253034. Não deu tempo da gente mostrar as outras peças do curso de capacitação? Amanhã, na quinta-feira, eu tento trazer pra gente mostrar pra todo o Brasil quais são os cursos que serão ministrados aqui em São Paulo. Obrigado, Maria José. Você quer mandar beijo pra quem, Maria José? Eu quero mandar beijo pra toda turminha do Face, né? Que tá sempre ligadinho. Pra Gi, lá em Araraquara, que é uma grande amiga. Pra Bete, também pra Claudete. A Claudete, todos os dias, Doutor, eu abro o Face, tá escrito. Bom dia, minha flor. É a Claudete aqui de São Paulo? Não, ela é de Bragança Paulista. Um beijo pra você, Claudete. Um beijo pra você e pra todo mundo. Pra Selma, pra todo mundo do Face, gente. Pelo carinho, pelo adiante. Um beijo, beijo, beijo. Até amanhã! Hoje, meio-dia e meia, conheça um aparelho que analisa profundamente a pele do seu rosto no Você Bonita. Assista agora, Super Esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho